Queridos, eu sou o pastor Maico Abude, o pastor Silas me citou aí várias vezes hoje durante o dia e eu tô aqui pra dar um esclarecimento. Hoje nessa operação aí, Timóteo, foi preso um advogado que é membro da igreja da qual eu sou pastor em Balneário Camboriú. Eu sou pastor há 18 anos, essa igreja começou com 14 pessoas, hoje são mais de 7 mil pessoas. Esse advogado aí com a família estão na igreja há uns 15 anos. Vi os filhos deles crescer, como muitas outras pessoas estão aí. Agora hoje de manhã, eu sou surpreendido com a Polícia Federal no escritório da igreja, com uma intimação, com uma busca e apreensão, desculpa, com uma busca e apreensão. Eles fizeram uma varredura na igreja hoje, pra saber o porquê tinha tantos depósitos do escritório desse advogado na conta da igreja. Porque esse advogado com a família, por frequentar a igreja, ele dava dízimo. Um mês sim, um mês não, dois meses não, outro mês, um pouco, um maior, um menor. Quer dizer, dava dízimo na igreja. Agora, como eu ou qualquer pastor do Brasil tem condições de saber a procedência do dinheiro, sei que ele é advogado, sei que ele frequenta a igreja, conheço ele. Agora, em 2011, eu e pastor Silas somos amigos há muitos anos. Pastor Silas é um homem que eu admiro, que eu respeito, um homem que eu considero, um homem de um coração e uma generosidade, que só as pessoas íntimas dele sabem qual é o tamanho do coração desse homem. Pastor Silas sempre vem pregar na embaixada, porque somos muito amigos. E numa dessas que ele veio pregar, ele pediu oração. Esse advogado pediu oração. Passado aí uns dois anos, ele diz, pastor, ganhei aí a ação, fiz o depósito lá do dízimo na conta da igreja, mas eu quero dar uma oferta ao pastor Silas. Vamos comigo a São Paulo, ao Rio. Foi com ele ao Rio. Chegou lá, ele agradeceu o pastor, deu oferta. Tudo isso que o pastor Silas está falando é verdade. É verdade. Agora, eu e pastor Silas não temos como saber a procedência. Não temos como saber de onde veio isso. O que está acontecendo hoje, o que a federal fez na igreja embaixada, o que a polícia federal fez com uma condução coercitiva com o pastor Silas, é injustiça. Isso não se faz. Isso é desonestidade. Por que não intimaram ele? Por que não intimaram a igreja para saber a procedência disso? Nós, os pastores, não temos como saber a procedência do dinheiro de alguém. Mas o que está sendo feito hoje não é contra pastor Silas ou contra a igreja embaixada, não. É contra a igreja do Senhor Jesus. E eu quero deixar uma palavra aqui. Maior é o que está conosco. Maior é o Deus que nós servimos. Todo levante contra a igreja do Senhor Jesus, no Brasil, vai cair hoje. Porque pastor Silas não merece o que ele está passando hoje. A igreja embaixada não merece o que está passando hoje. Fica aí o meu esclarecimento. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.